A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Segundo ranking. Lute. Atenção! 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 O que é isso? Aplausos 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 Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Antes, vamos dar uma salva de palmas, férias e queridas, que é um show, uma certa letra do vídeo, na plena 31, e após 3 aulas de 3 minutos, os juízes concluaram vitória por decisão unânime do gol, azul, 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 e para o ano! Obrigado.